Alô, batidão estroda, alô DG, mais um hit que vai dominar o Brasil, hein Tá querendo meter o passinho, o rabeta nervosa faz um quadradinho Sai no chão gostoso, desce com carinho Ao som do pontinho, em qualquer bala lhe incomoda Senta, contrai, de frente, de costa, de frente, de costa De frente, de costa, de frente, de costa O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Na saliçazinha, saliçazinha Na saliçazinha, saliçazinha O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Na saliçazinha, saliçazinha Na saliçazinha, saliçazinha Boom, 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 boom